E aí galerinha do Youtube, boa noite para todos. Primeiramente pessoal, já venho explicando o estouro do branco no vídeo, é porque é o primeiro vídeo noturno que eu estou fazendo para explorar as configurações da câmera. E isso foi o melhor que eu consegui chegar. Mas a lâmpada aqui da área, nessa área que eu fiz o voo, é aquela florescente. Aí eu mexendo nas configurações ficou muito escura, ficou muito branca e acabei deixando desse jeito aí, mas eu vou me aprofundar mais no assunto e vou chegar a um tom legal, melhor. E a questão da música, eu acabei de formatar meu telefone, apaguei todas as músicas, fotos, vídeos, tudo. E estou começando a baixar minhas músicas preferidas. Que são, Eterno Bezerra da Silva, Finado né, que Deus tem, Zeca Pagodinho, Revelação, Raça Negra, etc. Eu não ia colocar funk num vídeo desse. Então, tomara que o Youtube permita passar né, porque quem curte, deixe nos comentários aí. E você sabe que vai passar no próximo vídeo, e eu coloco. Beleza? Então é isso aí, essa colaboração de todos né, que venham se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar seus likes, vai quebrar o dedinho não. Então, mete o dedão lá no botão do like, se gostei do vídeo, que vai me ajudar bastante. Pra você não vai fazer muita diferença, mas pra mim que estou começando agora, né, nesse hobby, é, eu já tive outros drones, gostava mais de zueco. Mas, agora eu estou, quando sobe um tempinho, vou postar vídeo com mais frequência, né, estou pretendendo ir, seguramente, pegar outro câmera, né, da CGI, pra comparar, fazer a comparação de câmera. Mas, isso aí é outro assunto. Beleza, curte as paisagens aí, ó, aqui é um bairro da Serra, né, próximo aqui é onde eu moro, dá mais ou menos uns 2, 3 km, distância. E fiz esse gol noturno, tava vendo todo um pouco, meu medo era ele perder o sinal de GPS, entrar em modo VTU, ATT, eu estou passando esse probleminha. Estando atrás, eu até perdi ele, corri atrás e recuperando. É só olhar no meu canal aí, os vídeos que vocês vão encontrar esse terreno que eu passeio, beleza? Mas, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixe teus likes, comenta aí, se gostou, se não gostou do vídeo. E é isso aí. Obrigado, né, por quem assistiu até aqui, agradeço a presença de todos, deixe teus feedbacks, e ajude aí, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, deixando seus likes. Beleza, pessoal? A música de Ferda Silva, de Leonardo da Vinci, gravei o vídeo, editando, né, no volume 20, pra condenar. A gente já gravei essa presença de todos, até o presente momento. Ficam todos com Deus, e até o próximo vídeo. Ficam todos com Deus, e até o próximo vídeo. Ficam todos com Deus, e até o próximo vídeo.